E quem quiser doar alguma peça ao museu ou mesmo fazer uma visita de grupos, basta ligar para 3592-4557. E para quem quiser fazer o seu mestrado e doutorado, a Vivali está oferecendo oportunidades de especialização. Pós-graduação em qualidade ambiental, mestrado e doutorado, mestrado acadêmico em processos e manifestações culturais, mestrado profissional em inclusão social e acessibilidade, mestrado profissional em tecnologia de materiais e processos industriais, Para mais informações, acesse fevali.br barra mestrado. A Universidade Fevali foi sede do 3º Congresso Nacional de Redes de Cooperação. O evento, realizado nos dias 27 e 28 de setembro, é uma parceria entre a Universidade e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Assuntos Internacionais, o CEDAI. A abertura oficial do Congresso foi realizada no Salão de Atos do Campus 2 da Fevali. O evento reuniu empresários, gestores e participantes de redes associativas, pesquisadores, acadêmicos e representantes do setor público. O programa do Governo do Estado, Cooperação Brasil, conta com dois objetivos básicos. O primeiro é a consolidação da rede de cooperação como uma ferramenta de apoio e incentivo às pequenas e médias empresas. Então, isso do ponto de vista do Estado. Do ponto de vista das empresas e dos empresários associados, é a troca de informações. Acho que a troca de informações é fundamental nisso, porque são as trocas de experiências de uma ou outra rede associada a cada rede, nos mais diferentes setores, varejista, indústria, serviço. Segundo o supervisor do Programa de Redes de Cooperação da Fevali, Joessi Ercílio, a universidade foi a primeira conveniada ao programa do Governo do Estado. Durante esses dez anos, nós já criamos mais de 40 redes, quase 50 redes. Nesse último convênio, que é 2009 e 2010, nós acompanhamos 15 redes, redes que já foram organizadas anteriormente, outros convênios, e criamos mais quatro novas redes. O Rio Grande do Sul é o estado onde as redes são mais fortes. Em dez anos, o programa apoiou mais de 260 empresas. Eu acredito que a tendência é ampliar esse mercado. As empresas trabalhar em conjunto, principalmente pequenas e médias empresas, é muito mais fácil para enfrentar a concorrência de grandes empresas. Se você abrir uma padaria, abrir um açougue, abrir um mercado, você tem 75% de chance de fechar o teu negócio, porque muitas vezes você não tem gestão, você não tem conhecimento necessário para desenvolver a tua empresa. E é por isso que o programa Reis de Cooperação, coordenado pela CEDA, Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, com nossas universidades parceiras, e neste caso a Universidade Fervale, que foi a nossa primeira grande universidade, primeira grande faculdade na época, há dez anos atrás, conveniada, se faz esses convênios. Então, com metas estabelecidas, o governo do estado repassa recursos, repassa orçamentos em torno de 3 milhões no ano, e a universidade começa a implantar, começa a desenvolver técnicas de gestão empresariais nessas empresas. Carlos revela que uma rede se forma a partir da união de, no mínimo, 15 empresas. Depois de registradas e de 12 meses de trabalho, elas são lançadas no mercado. Aí essas redes, essas micro e pequenas empresas, têm acesso de construir uma marca forte, contratação de uma agência de publicidade, de negociarem seus produtos, dos seus serviços, e principalmente, troca de informações. Nós não temos dúvida alguma que o melhor ganho de uma rede de cooperação são as trocas de experiências, são as trocas de informações. Este presidente de uma rede de lojas de imóveis da Grande Porto Alegre diz que as organizações são importantes para a cooperação entre os associados. O maior benefício ainda é a troca de informações. A troca de informações e conhecimento dos associados, dos colegas mais antigos e os novos, isso é a maior soma para o negócio nosso, para o nosso empreendimento. No caso, o nosso hoje segmento é loja de imóveis. E o objetivo do Congresso foi justamente a troca de experiências. No segundo dia do evento, uma das atrações internacionais foi a palestra com agentes de desenvolvimento da União Europeia. Eles apresentaram os cases das redes do leite e do vinho. Foram realizados também fóruns divididos em quatro temas. Negociação, marketing, inovação e expansão. E as redes que, quando fizeram suas inscrições, optaram por alguns dos temas. Então, são os temas que a gente está conseguindo fazer com que as redes possam mostrar aquilo que elas fizeram de bem e aquilo que talvez não foram tão bons. Mas, assim, quem está ali, na verdade, a troca da informação, o conhecimento, é isso que é importante para quem está participando do fórum. E o Fevale no Ar termina aqui. Você pode participar do nosso programa com dicas de reportagens. Entre em contato com a nossa produção através do telefone 3586-8837 ou pelo e-mail tvfevale.br Até a próxima. Tchau! 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 E aí Legenda Adriana Zanotto